Diana, Didi, olha pra cá, ó. Que letra é essa aqui, filho? Que letra é essa aqui? I. Que letra é essa aqui, ó? M. Não, é essa aqui, ó. I. Que letra é essa? A. Que letra é essa? N. Que letra é essa? A. Que nome é esse? M. Eee! Não, mas ficou melhor.